A situação econômica da Argentina, sobretudo da deuda argentina, agravada com uma seca que causou muitos prejuízos às exportações da Argentina. Do ponto de vista político, eu me comprometi com meu amigo Alberto Fernandes que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil. Nós já conversamos com os BRICS, vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles podem ajudar. Eu pretendo conversar através do meu ministro da Fazenda com o FMI para tirar a faca do pescoço da Argentina, para limitarle o cuchillo ao cuello da Argentina, o FMI sabe como é que a Argentina se endividou, sabe para quem prestou o dinheiro, portanto não pode ficar pressionando e por tanto não pode seguir pressionando a um país que só quer crescer, que só quer crescer, gerar empregos, generar empleos e melhorar a vida do povo. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina e vencermos as questões técnicas que a economia exige. Os companheiros argentinos vão rediscutir a questão das garantias e o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam e com o Congresso Nacional Brasileiro para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. O que eu queria deixar bem claro é que nós não estamos fazendo uma discussão para ajudar a Argentina. A discussão é outra. É que nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina e financiar as exportações brasileiras para os produtos chineses. Então nós estamos discutindo para encontrar uma forma para que a gente possa fazer com que os nossos exportadores continuem com as suas empresas funcionando, continuem gerando emprego e que as exportações entre Brasil e Argentina possam continuar crescendo porque é isso que todo mundo tem interesse. Posso dizer para vocês que Alberto Fernandes é um companheiro que chegou aqui muito apreensivo e eu acho que ele vai voltar mais tranquilo. É verdade, sem dinheiro. Mas com muita disposição política porque quando a gente fala em encontrar uma saída para a Argentina nós estamos falando da América do Sul nós estamos falando do Mercosul e estamos falando do mais importante parceiro comercial do Brasil e toda a América do Sul que é a Argentina. Eu tive o prazer enquanto o PT governou esse país nós chegamos a um fluxo comercial com a Argentina de 39 mil milhões de dólares. Isso é possível com as duas economias voltando a crescer. quando as duas economias estão funcionando. E é isso que nós queremos contribuir com a Argentina e por isso precisamos construir com nossos empresários que exportam a Argentina. Eu quero, Alberto, que você leve para o povo argentino a certeza de que o Brasil tem compromisso com o Mercosul e com a Argentina e que nós iremos fazer tudo o que estiver a nosso alcance dentro das possibilidades tentar resolver os problemas econômicos da legislação que existe para fazer com que a Argentina volte a ser a economia próspera da nossa querida América do Sul. E aí